Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 13 a 15 Naquele tempo levaram crianças a Jesus para quem pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração Os discípulos porém as repreendiam, então Jesus disse deixai as crianças e não as proibais de virem a mim porque delas é o reino dos céus e depois de impor as mãos sobre elas Jesus partiu dali Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus nos apresenta as atitudes tomadas por Jesus Como Ele reage diante das várias situações E sabemos que Ele com os seus gestos educa, forma os seus discípulos a fim de que eles também continuem na mesma perspectiva, o mesmo jeito de agir A nossa vida cristã também é um aprendizado contínuo Pode acontecer que a criança, que é tão agradável, tão simples, que chama a nossa atenção não seja acolhida com a dignidade, com a alegria, a prontidão desejada E o Evangelho muda os critérios, ainda que o filho, a própria Sagrada Escritura no Antigo Testamento considera um dom de Deus Mas as crianças no tempo de Jesus não eram consideradas, nem eram contadas E nosso Senhor mostra uma inversão total que o cristianismo traz Uma transformação de forma que aquele que é pequeno, que é pobre que é simples, que é aparentemente rejeitado, que não conta como é o caso da criança a partir de nosso Senhor começam a ter lugar diferente O que faz com que a grande atitude para vivermos a palavra neste dia seja exatamente uma grande abertura à superação de preconceitos, de defesas de tal forma que cada um de nós, no seu jeito de viver contribua para que as pessoas se aproximem de Jesus ao invés de afastar quem quer que seja do seu amor, do seu carinho É palavra de vida eterna